Na hora mais difícil quase que parou Você bem que tentou, mas ninguém apoiou E ao invés disso até dificultou Pois é, até dificultou Mas você pediu reforço de oração Postou a luta e fez a mobilização O negócio andou e deu repercussão Pois é, deu repercussão O negócio andou e deu repercussão Repercussão, repercussão O negócio andou e deu repercussão Pois é, e deu repercussão Postou a luta agora, posta a vitória Posta a vitória, posta a vitória Engajou na luta agora, engaja na vitória Engaja na vitória, engaja na vitória Postou a luta agora, posta a vitória Posta a vitória, posta a vitória Engajou na luta agora, engaja na vitória Engaja na vitória, engaja na vitória Mas você pediu reforço de oração Postou a luta e fez a mobilização O negócio andou e deu repercussão E aí minha gente? Pois é, deu repercussão O negócio andou e deu repercussão Repercussão, repercussão O negócio andou e deu repercussão Pois é, e deu repercussão Postou a luta agora Posta a vitória, posta a vitória Engajou na luta agora Engaja na vitória Postou a luta agora Posta a vitória Engajou na luta agora Agora engaja na vitória Engaja na vitória